Tá certo, vamos para o próximo aqui, Léo Stilos. Boa noite, Roger, doutora. Queria saber, doutora, se uma empresa do ramo da beleza pode aplicar para o visto H2B para um estrangeiro. Então, eu não faço vistos de H, mas a gente sabe que temos H1 e H2B. São totalmente diferentes. O H1B é mais para as pessoas que vão trabalhar numa área com highly specialized skills, né? Habilidades específicas como eu vou fazer uma coisa de IT, né? Tecnologia no Google. Muita gente no Google, essas empresas são contratadas. Agora, o H2B, ele é temporário, mas non-agricultural, né? Então, não é na área de agricultura, mas é temporário. Então, vamos falar que ele vai vir fazer um hair show, né? Aqueles eventos de beleza, de cabelo e tal, e que querem contratar ele para ser uma pessoa. Se é temporário a posição, talvez é uma opção. Só que eu sempre falo que todos esses vistos, não interessa se é H, J, L, O, existe uma lista de requerimentos, e daí nós temos que verificar a sua experiência, seu currículo e ver se você se enquadra. Então, às vezes, a pessoa, ele nem imagina que ele qualifica para um green card, e está tentando se enquadrar em alguma coisa para a vida, através de trabalho, para outra empresa, e daí ele me liga, a gente começa a conversar, e eu falo, sim, a sua irmã, ela é a cidadã, mas vai durar 13 anos para você receber. Mas me conta um pouquinho da sua vida. E a pessoa começa a conversar, e eu falo, gente, que caso lindo para um EB2. Muitas pessoas não sabem que eles qualificam para outro tipo de visto. Então, eles ficam tentando se enquadrar em alguma coisa, e existem outras opções. Então, a melhor coisa é sempre fazer uma consulta, avaliação e fala, eu gostaria de viver e trabalhar. Quais são as opções? Daí a gente vai, porque às vezes, essa pessoa que quer convidar ele, até estar interessada em fazer um EB3, que é um green card. Então, assim... Rápido. Exatamente. Então, a gente tem que sempre avaliar esses pontos, para ver qual vai ser melhor. Tá certo. A Laís Menezes perguntou aqui, eu sei que a senhora já falou sobre esse assunto, mas ela perguntou aqui novamente, quais documentos necessários para pedir asilo nos Estados Unidos? Quais são as provas que eles pedem? É, então, a primeira coisa que eu sempre falo quando alguém liga e fala assim, eu quero saber sobre asilo, se eu qualifico. Daí eu já pergunto, você já sofreu alguma perseguição? Sim. Ok. Você tema futuras perseguições? Sim. Ok. Vamos no terceiro passo, porque essas são as primeiras duas, para a gente entender. Daí eu já vou perguntar, tá? Então, você sofreu na base de qual grupo? Porque não é, meu vizinho me deu um tapo no rosto, isso não qualifica. Seria baseado em race, raça, religião, político, gender, sexo, um grupo social, né, que a gente faz para vários grupos sociais. Então, pessoas querem saber, ah, mas tá, eu qualifico num grupo social, mas eu não tenho provas, né? Como que eu vou mostrar com provas se eu não fiz nenhum bolotim de ocorrência? Não é assim um requerimento, ah, você tem que ter um bolotim de ocorrência na polícia, senão você não qualifica. Não. Óbvio que ajuda, com certeza. Mais informação, mais evidências, melhor, para o caso. Mas, às vezes, eu uso até e-mails, né, que a pessoa tá sofrendo, ah, meu chefe, eu trabalhava para governador, trabalhava para político, ele não aceitava LGBT, então, me ameaçavam, me chamavam de nomes, foram na minha casa, alguém fichou na minha porta, eu tenho a foto disso, eu não sei quem fez, mas eu fui na polícia, não registraram, porque não tinham provas, mas, ela vai contando uma história, a pessoa, e eu vou falando, tá, me envia isso, me envia o e-mail, me envia isso. Então, a gente vai juntando com evidências, mas, a primeira coisa é saber, sofreu perseguição? Sim. Porque, assim, eles vão falar, tá, você sofreu, mas você tentou sair de lá? Porque, às vezes, eles querem saber, tá, mas, você não poderia morar em outro estado? Isso não iria, salvar seu problema? Isso não iria resolver seu problema? Não, não vai, porque, isso, isso aconteceram no governo, isso é o que eles estão divulgando na mídia social, na mídia, então, assim, tem certas categorias que sabemos que existe, é, onde você for, vai ter esse racismo contra você, vai ter esse prejuí, prejuí, prejudice, né, quando as pessoas estão, é, contra você, por ser parte de um grupo social, né, você tá na partida errada, vamos falar, então, assim, a gente sabe que essas evidências vai depender de cada um, porque não é tão fácil colocar limitações, é, e o que você tem que ter, mas, eu pego até cartas, às vezes, de pessoas que trabalhavam com você, ou que moravam no mesmo bairro, que eles viam, que assistiam, que você contava essas coisas, que você foi na terapia, às vezes, que você divulgava isso, então, a gente vai juntando o máximo que a gente puder, mas é mais importante também, essa coisa de categoria, em qual categoria você sofreu, esse, é, persecution, né. Vamos para a próxima aqui, Juliana Silva, boa tarde, tem uma empresa no Brasil, estou pensando em abrir uma sede em Orlando, quais seriam os custos aproximados para esse trâmite, e qual o tipo de visto que eu consigo? Então, muita gente quer saber sobre o L1, né, eu não gosto muito do L1, inclusive, ele foi um dos vistos que não vai ser liberado este ano, né, foi da ordem executiva do dia 22 de junho, onde ele bloqueou certos vistos de trabalho, o L1 foi citado, o L1, ele é muito usado para uma transferência de um gerente do Brasil, para uma filial nos Estados Unidos, só que alguns anos atrás, provavelmente uns dois, três anos, começaram a aumentar as negações de uma forma assustadora, né, porque normalmente eram aprovados até com frequência alta, e hoje em dia parece que em torno de 30% estão sendo negados, que é bastante alto, né, então, eu sempre falo para as pessoas, se você é dono de uma empresa, seria muito interessante ver se você qualifica para um EB1 ou EB2, baseado em alguma habilidade, ou baseado na fato que você é gerente multinacional, ou que você tem uma formação superior, até um bacharel com cinco anos de experiência, então existem outros caminhos hoje em dia, que sabemos que são aprovados com 90 e pouco por cento de aprovação, então, são até um pouco mais rápido e fácil, e na verdade, eles geram um benefício melhor, né, porque o L1, ele é não migrante, então, ele é um tempo fixo, temporário, mas o green card é o EB1, EB2, EB3, então, já é outro benefício, né, você pode ficar morando legalmente para sempre. Você sabe que no passado, doutor, eu conheci pessoas que abriam uma, tinham uma filial no Brasil, e abriam uma filial aqui nos Estados Unidos, e se transferia para cá, para poder morar aqui, mas de fato, eu conheci duas pessoas que trabalhavam em grandes companhias, e de fato, elas foram transferidas nessa companhia, porque tem o L1A, que é para os executivos, né, de alto escalão, gerentes e assim por diante, e tem o L1B, né, que é mais abaixo. Então, eu conheci de fato essas pessoas. Correto. E assim, as empresas que já estão formadas, as empresas que já estão formadas, vamos falar, empresas multinacionais, gigantes, que tem como provar toda uma renda, é mais fácil. Agora, as pessoas que a gente viu, que teve bastante dificuldade, eram aquelas empresas do Brasil, que não são assim, um multinacional, que querem vir abrir uma filial, e eles são o dono da empresa lá, são o dono da empresa aqui, e a imigração consegue perceber. Está tentando achar um caminho para você, não é para ser o gerente vir trabalhar. É, está certo, vamos lá. Michael Lopes, a sua qualidade pode fazer o pedido de estudante, estando nos Estados Unidos? E quantas vezes posso pedir? Cortou. Cortou? Não sei o que está acontecendo aqui o meu... Mas eu estou ouvindo a senhora agora de boa. Está ok? Está ok agora? Não estou te ouvindo. Ah, não? Não estou te ouvindo agora para nada. Tenta sair e voltar. Eu estou lá. É. Ao vivo é assim, pausa para os comerciais. Depois eu corto no vídeo e vai ficar tranquilo, não tem problema. Por isso que é bom dividir a live em vários pedaços, porque senão, esse pedaço aí vocês vão ver. Está me ouvindo agora? Perfeito. Eu acho que é alguma coisa com o aplicativo que eu estou usando, que está antigo, alguma coisa, não sei, do stream. Seu álcool pode ser melhor agora. Ai, que bom. Ok. Então vamos lá, doutora. A próxima pergunta é do Michel Lopes. Até qual idade posso fazer o pedido de estudantes estando nos Estados Unidos? E quantas vezes posso pedir? Eu acredito que aqui ele quer saber sobre até que idade ele pode fazer a mudança de status para estudante e quantas vezes ele pode fazer essa tentativa. Então, não tem idade para fazer estudante. A gente tem regras contra isso, né? Então, é qualquer idade, você pode vir e estudar e não tem um limite, né? De tentativas. Então, qualquer visto, na verdade, que você tentar, que for negado, você pode pedir as vezes que você quiser tentar novamente. Mas, óbvio, a gente sabe que especialmente quando você está no Brasil e você faz uma tentativa no consulado e ele é negado, que realmente complica um pouquinho, né? A opção de poder tentar novamente. Eles... Meio que seu nome fica registrado lá quando é uma negativa. Então, não é bom. Mas a gente já teve pessoas que ajudamos, que fizeram sozinho duas vezes negados e na terceira contrataram a gente e deu certo. Então, cada caso é um caso. Tem que saber o que foi escrito no formulário, né? E para a extensão de visto, doutora? Quantas vezes uma pessoa pode pedir a extensão? A gente sabe que são argumentos distintos, né? De uma extensão de turista e uma mudança de status para estudante. Mas quantas vezes uma pessoa pode pedir extensão? Então, na verdade, não existe na regra um tempo definido. Só que eles podem usar o bom senso para quê? Um turista é uma pessoa que está aqui por uma temporada viajando. Então, eles te dão seis meses. Então, se você fazer uma extensão, você recebe mais seis caso for aprovado. Daí você estaria aqui por um ano já. Então, você está num país um ano, você já não é turista. Já está se convertendo em residente do país. Então, eles começaram a olhar isso e falaram, tá, mais de uma extensão não vai ser aprovado. Só que sempre tem uma extensão da lei. Estudante. Porque estudante, o governo federal, há três anos atrás, mudaram a regra. Então, falaram que para você fazer uma troca para estudante, você teria que manter o seu visto de turista válido o status até aprovar o F1. Então, a gente tem casos de duas ou três extensões até aprovar o F1. Infelizmente. Mas a pessoa que não está trilhado com uma mudança para estudante, toma cuidado. Porque muitas pessoas se enganaram com isso e acharam que se eu provar que eu estou turistando, que eu tenho dinheiro, eu posso ficar aqui turistando e não é assim. Tá certo. Beleza. Aí fica a dica para você aí. Às vezes é mais inteligente a pessoa mudar para estudante porque vai ter que pedir a extensão do que pedir uma extensão depois que é mudar para estudante. Então, fica a dica para você. Não tome decisão errada. Vamos para a próxima pergunta aqui. É do Murilo Barbosa. Eu tenho 14 anos e eu consegui o DACA. E meus pais conseguiam... Eu tenho 14 anos. Se eu conseguir o DACA, meus pais conseguem se legalizar e trabalhar e estudar? Não. Infelizmente. E outra coisa. A gente recebeu muita informação. As pessoas queriam saber porque a Corte Suprema, algumas semanas atrás, foi uma vitória, né? Que eles conseguiram bloquear a tentativa do presidente acabar com esse visto. só que a gente viu a resposta, né? Do presidente falando que não, que não era assim. Isso foi uma criação do presidente Obama em 2012 e foi feito por uma ordem executiva e que ele tem sim o direito de acabar com esse programa. Então, eles continuam aí batendo na tecla. Isso não é bom. Eu vou te falar por quê. Porque uma senhora ligou, queria fazer para o filho dela e a minha assistente me perguntou, mas a um está falando que eles têm que aceitar novas aplicações. E daí a gente foi lá na página de imigração, junto, a gente achou a página e falava, né? Um órgão que defende os direitos de imigrantes falou, imigração deveria aceitar novas aplicações. porque a ordem do Trump foi bloqueado. Então, qual era a ordem? A gente tem que olhar no raiz da situação para entender. A ordem falava, não vamos aceitar novas aplicações. Porque as renovações já estavam rolando. Ele não conseguiu bloquear a renovação. Então, se a ordem bloqueou novas aplicações e a ordem dele foi bloqueada por Acordo Supremo, isso quer dizer o quê? É uma lógica, né? É um raciocínio que a gente fala, mas como assim eles deveriam aceitar? Eles deveriam? Não, eles vão aceitar. Eles vão. Porque eu vou implicar até aceitar. Porque não existe, eles vão até a Corte Suprema, eles dão uma decisão e da imigração ainda quer seguir a ordem do presidente, não funciona assim. Só que na prática e a lei são duas coisas distintas, né? Se essa pessoa, essa pessoa de 14 anos, ele qualifica, ele deveria dar entrada o quanto antes até eles não conseguirem bloquear novamente, né? Tá certo. O Fábio CGS perguntou, se eu ficar ilegal com um estudante e seguir a vida acadêmica, quanto tempo eu levo para conseguir o Green Card? Se ele ficar ilegal? Não, legal. Ele quer dizer que ele continua estudando aqui, quanto tempo ele vai conseguir o Green Card? É assim? Não, não. Não funciona assim. Se você é estudante, você teria que achar um caminho que vai te autorizar a ter o benefício do Green Card através de provas de requerimentos. Então, não é assim. Eu sou estudante, eu vou estudar 10 anos e eu vou receber um Green Card. Eu gostaria de falar outra coisa, mas estudante em si não tem direito a um caminho direto para Green Card. ele vai ter que achar um caminho. Seja um EB baseado nas habilidades dele, seja um EB que é baseado na experiência de trabalho com a formação, ou seja, uma das categorias EB que é uma oferta de emprego. Daí seria um dos três caminhos que a gente teria que trilhar com ele para ajudar a provar que ele qualifica para o benefício. é um EB que é um